Aqui vai uma piadinha besta pra começar o vídeo, dá um certo fundo de verdade até. O Pedrão estava lá no shopping center no fim de semana, caminhando a moça do estande de vendas o chamou e falou, moço, tudo bem, olha aqui, tem um folder, umas fotos da nossa academia ginástica, dá uma olhada só como é interessante, moderna, tem plano ilimitado, tem várias esteiras. Nessa hora o Pedrão, então a menina falou, tá louca menina, esteira? Esteiratologe, todo mundo que eu vejo na esteira é gordo, eu quero emagrecer, não quero engordar. E piadinhas idiotas à parte, isso revela um efeito que o Rolf Tobelli chama de ilusão do corpo de nadador. Você está assistindo ao segundo episódio do Arata Livros e a gente vai continuar examinando mais sobre o livro A Arte de Pensar Claramente. O que é essa ilusão do corpo de nadador? O nome vem por causa de eventuais pais que matriculam filhos em escola de natação, porque eles falam, os nadadores tem corpos muito musculosos, esbeltos, são altos, então existe um certo desejo de que ao realizar aquela atividade, quem vai nadar vai adquirir aquele corpinho de nadador. Tem moças que compram produto de maquiagem porque é aquela atriz bonitona, charmosa, tá lá fazendo propaganda, tá com o rosto estampado naquele produto de beleza. E a gente esquece que, na verdade, o campeão de natação é um cara alto musculoso, justamente porque ele é o campeão da competição de natação, a atriz bonitona, ela foi convidada a assinar um contrato pra fazer propaganda de maquiagem justamente porque ela é uma moça muito bonita. Ou seja, nós temos que tomar cuidado pra não confundir os resultados esperados com os exemplos daquilo que a gente escolheu pra realizar uma certa análise. Isso é uma variedade daquele desafio clássico que a gente tem de não misturar correlação com causa e efeito. Se você já viu o trabalho que a gente realiza no natugood.com, você já viu a gente comentando, diferentes pesquisas científicas, você sabe do que eu tô falando, se não viu, vai lá pro natugood, confere, tem também o nosso canal youtube.com.br natugood. A minha formação, eu me formei pela Universidade de São Paulo, a USP, e no mercado de trabalho tem muita gente que fala, ah, pô, o pessoal que estuda pela USP consegue geralmente as melhores vaga de emprego, grandes cientistas brasileiros são da USP, se formaram pela USP, então tem essa imagem. Será que apenas essa informação já é suficiente pra gente afirmar categoricamente a USP é uma boa universidade? Ainda não. Porque e se, e se é uma hipótese, e se a USP não tiver um bom ensino, porém, por algum motivo ela tem a capacidade de atrair bons alunos, como é que fica? Então, ao pensarmos na ilusão do corpo de nadador, nós podemos nos proteger contra alguns conselhos furados contra alguns erros de cognição. Por exemplo, não basta entrevistar pessoas felizes em busca do segredo da felicidade, perguntar o que você faz pra ser tão feliz. Elas vão falar coisas aleatórias. Elas vão falar, não, você tem que ter pensamento positivo, ou então elas vão falar, sabe como é o segredo? Todo dia de manhã eu abro a janela, dou um sorriso, olho pros pássaros, e aí eu falo, hoje vai ser um dia maravilhoso. Tem pessoas que vão falar, não, meu segredo pra ser feliz é que eu parei de assistir televisão. E tem pessoas que vão falar, não, meu segredo é que eu pintei a parede do meu quarto com a cor amarela, e amarelo pra mim me traz muita alegria. Tem um pesquisador na área de psicologia positiva, um tema super interessante e felicidade que é o Dan Gilbert. E o Dan Gilbert diz que essa alegria de viver, em boa parte, em boa parte, é um traço de personalidade que não muda muito ao longo da vida. Tá? Então, calma lá. Pensamento positivo, sorrir mais, não assistir programas de televisão deprimentes e cuidar da casa, do ambiente, pra ter um ambiente gostoso, tudo isso com certeza ajuda. Mas tem pessoas que fazem tudo isso e ainda assim continuam com uma certa tristeza no coração, uma falta de entusiasmo, ou, naturalmente, são pessoas mais quietinhas, pessoas de boa, sossegadas. Então, o conceito da ilusão do corpo de nadador, eu queria ver se tá fazendo sentido pra você, tá? Meu nome é Seiti Arata, da Arata Academy, e eu tô trazendo essa pergunta. Você pode responder aqui abaixo nos comentários. Que outros exemplos da ilusão do corpo de nadador você consegue imaginar, identificar? Porque é somente quando a gente reconhece que a gente tá diante dessa ilusão, ilusão do corpo de nadador, aí sim que a gente pode parar um pouquinho e refletir e falar, opa, peraí, será mesmo que eu tô diante de uma boa análise? Será que eu quero prosseguir? Será que eu tô realmente acreditando que ao consumir um determinado produto eu vou ter um determinado resultado? Será que é realista eu esperar um resultado semelhante daquela pessoa que eventualmente tá fazendo uma propaganda? Inclusive eu quero te convidar pra assistir um outro vídeo que a gente tem especialmente sobre esse tema que é sobre a psicologia do consumo. Você pode ir pra arata.se barra psicologiadoconsumo, tudo junto, e tem um link, tem um vídeo mais comprido que você pode assistir. Você pode também aproveitar pra deixar a sua opinião, se você quer positivar o vídeo, negativar. É importante pra gente entender se essa série nova, Arata Livros, tá adequada pra você, o formato, se tá tudo do seu agrado. Aqui a gente tem a ideia de fazer vídeos curtinhos, vídeos pontuais e com alguma dica que ajuda a refletir. Pra quem tá assistindo aqui o vídeo pela primeira vez, então fica o convite pra você assinar o nosso canal youtube.com barra arataacademy e também pra assinar a nossa lista de e-mail no aratacademy.com. Forte abraço e até logo.